Meu coração queima de amor, de paixão, ele tá incendiado de desejo por você, porque você é muito especial pra mim, e onde quer que você esteja, meu amor, o meu coração estará aí, pertinho de você, te amando, desejando o seu bem, a sua felicidade, desejando que todos os seus dias sejam dias de amor, felicidade, paz, tranquilidade, sejam dias mágicos, apesar de mágica real não existir, mas a verdadeira mágica, é encontrarmos motivos pra sorrir, mesmo no meio de um mundo tão tribulado, um mundo que sente falta de amor verdadeiro, isso é bom, o bom é que o nosso amor, ele é real, o nosso amor, ah, ele é feito de coisas puras, de um sentimento sublime, você, meu bem, é a minha maior declaração de amor, a você, o meu desejo, a minha paixão, a minha vontade de crescer e vencer na vida, tudo isso eu encontro em você, meu coração só bate por você, amor, quero você do meu lado, seja como for, curte o tempo que custar, eu te amo e vou te amar eternamente, eu amo você, meu bem, conheci você e o meu coração se apegou a você, ah, meu coração te ama, meu coração fica sossegadinho assim porque tem você, e aí eu fico cheio de saudade e uma vontade de te dar um grande beijo, um beijo gostoso, ah, minha vida, minha menina, minha mineirinha apaixonada, amor, você sabe muito bem que eu nunca vou desistir de você, não é, e nem nunca quero desistir, nunca, jamais, porque eu amo amar você, eu guardo nossos momentos, guardo seu sorriso no meu coração, e isso me faz bem, amor, é sério, eu quero você do meu lado, para que eu possa te encher de carinho, mas principalmente, ser aquele cara que vai te incentivar a vencer na vida, cada dia, a cada passo, sabe, o amor verdadeiro, ele existe, e ele tem o seu sorriso, sabia, é, meu bem, ao mesmo tempo que eu estou aqui, te fazendo esta declaração de amor, a minha mente viaja de encontro a você, e no meu coração, eu te trago para pertinho de mim, meu bem, é sério, eu fico aqui olhando o telefone, para ver se eu consigo ver a sua mensagem, e imaginar como é que você está neste momento, qual roupa que você está vestida, ah, meu bem, sou curioso, sabia, é, eu sou curioso, e eu me apaixono, pelo seu sorriso, meu bem, minha minha negrinha apaixonada, com certeza, todo amor do mundo, eu estou colhendo agora, porque, eu plantei a felicidade, em você, a semente do amor, ela, fortalece-se, cresce a cada dia, com o seu sorriso gostoso, com o seu amor, meu bem, o amor que, se tornou, tudo para mim, e te amar é tão bom, sabia, só que é difícil, às vezes, explicar, expressar esse amor todo, às vezes, meu bem, é sério, eu fico procurando, palavras e mais palavras, eu faço meus rascunhos, e não sai nada, nada, porque, minha mente, prefere só pensar em você, e aí, quando eu não escrevo nada, simplesmente, abro o microfone, você vem, você vem, na minha mente, e aí, eu começo a ser feliz, tudo, começa a fazer sentido, eu confio em você, meu bem, confio no nosso amor, e eu fico aqui, me perguntando, qual foi o último dia, que eu acordei, sem pensar em você, não, meu bem, qual foi o último dia, sabe, que eu acordei, sem ter, o seu rosto estampado, na minha mente, e eu não lembro, porque, faz muito tempo, que eu só tenho olhos, para você, meu amor, eu me pego sorrindo, em um momento qualquer, e pensando, agora, tenho que agradecer a Deus, por ser você, o maior motivo, dos meus instantes eternos, de felicidade, cada minuto do meu dia, é uma contagem regressiva, para te beijar novamente, eu só quero, que você saiba, que é seu, o meu coração, a minha vida toda, o meu viver, na falta de palavras, eu digo que te amo, mas eu te amo, de verdade, meu bem, antes de te conhecer, eu sentia, eu sentia que a minha vida, estava incompleta, que os momentos de alegria, eram banais, porque eu não sabia, o que era, amor de verdade, aí você entrou na minha vida, e preencheu, o meu coração, transbordou de amor, a luz que emana, do seu sorriso, do seu olhar, é, meu bem, ilumina toda a minha vida, e eu quero, ter esse sentimento gostoso, para tudo sempre, meu amor, é possível, quero te fazer feliz, os 365 dias do ano, quero ser, todo o seu, de corpo e alma, e o mais importante nessa vida, quero te amar, para sempre, amor, essa mensagem de amor, sabe, ela é especial, porque ela é inspirada, no nosso amor, e por isso, eu trago no peito, um coração, que bate forte, ardente, pegando fogo de amor e desejo, por você, meu bem, eu amo você, eu não sei como seria a minha história, se você, se você não tivesse aparecido, na minha vida, tenho certeza, de que seria uma história, de tristeza, e não, a história de amor, que hoje eu vivo, graças, a Deus ter colocado você, na minha vida, e hoje eu posso dizer, que amo, e sou amado, por você, e é a você, que eu dedico, todo o amor do mundo, um beijo, desse cara que tanto te ama, te ama mais do que tudo, e hoje eu posso dizer, que amo, e sou amado, e sou amado, e sou amado, e sou amado,